Saudações, estimado internauta, em mais uma rubrica Destaque Internacional, vamos fazer uma abordagem da situação na Nigéria e na Ucrânia, países da África e da Europa do Leste que enfrentam violentos combates. Siga a informação. Os governos da Nigéria, Níger, Camarões, Chad e Beni assinaram no passado dia 7 de fevereiro um acordo para o envio de uma força conjunta de 8.700 soldados para combater o grupo islamita Boko Haram, que já matou milhares de pessoas e sequestrou centenas de outras na sua tentativa de criar um califado na Nigéria. A conjugação de esforços e recursos dos países vizinhos é, sem dúvida, uma diligência para o estabelecimento da paz na região. Até o início do ano, Boko Haram tinha limitado os seus atentados à Nigéria, especialmente nos estados de Borno, Adamawá e Obe, no norte, mas desde janeiro começou uma nova campanha de ataques nos vizinhos Camarões, Chad e Níger. A crise levou a Nigéria a adiar por seis semanas à eleição presidencial, que esteve inicialmente prevista para o dia 14 de fevereiro de 2015. Recorda-se, a União Africana decidiu, na sua última Assembleia, criar uma força regional de 7.500 soldados para combater o avanço do grupo jihadista. Outra questão que merece o nosso destaque é a ofensiva diplomática em Misk, levada a cabo pela Alemanha, França, Rússia e Ucrânia, que levou a assinatura de um acordo de cessar fogo a partir das 0 horas do dia 15 de fevereiro. Os presidentes François Hollande da França, Vladimir Putin da Rússia, Petro Poroshenko da Ucrânia e a chanceler alemã Angela Merkel, reunidos por mais de 15 horas, alcançaram um acordo entre as partes beligerantes, num encontro marcado de véspera por novos episódios de violência no laste da Ucrânia. Considerada como a última oportunidade, o acordo tem como objetivo acabar com 10 meses de conflitos entre os separatistas pró-russos e as forças ucranianas, que já causou mais de 5.300 mortos no laste da Ucrânia e prevé a retirada do armamento pesado na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia. É chegado o final do nosso Destaque Internacional, gratos pela sua prestigiosa atenção, contamos consigo nas próximas edições. Até lá, fique bem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto